Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar mais uma vez sobre o coronavírus. É segunda-feira, esse vídeo deve sair terça-feira, mas eu vou falar aqui rapidamente o que a gente tem que aprender com isso. Os nossos dois grandes problemas passados, como que a gente enfrenta outros problemas velhos nesse sentido. A importância de conhecer sobre material particulado, diluição de contaminante, pressão negativa, o split, indo para casa faz o que. E comentar um pouquinho sobre a portaria 453 e no final eu vou mostrar para vocês a recomendação do CDC para específica, para os profissionais da engenharia. Nós temos esse tipo de contribuição para fazer e o CDC sabe disso e tem umas orientações que vão no sentido do que eu estou querendo comentar com vocês. A primeira coisa então, o que o pessoal da engenharia clínica tem que fazer que está dentro do hospital? Vai falar com a CCH, não tem outro caminho. Vai conversar com a CCH, eles têm todas as informações, têm todas as orientações online e eles estão lá para isso. Mas é importante que a gente também vá preparado e conheça algumas coisas, algumas informações importantes que nós devemos esperar do que a gente conheça. Então para isso eu já recomendo a nossa playlist CCH, assiste lá, tem uma série de vídeos que vai ajudando a gente a pensar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, isso é um problema de saúde pública, quem não entende saúde pública, é uma boa hora para começar a entender, se interessar para esse problema. Precisamos de profissionais na área de engenharia clínica especializados em saúde pública, a gente tem vários colegas nessa área, graças a Deus. E é um grande aprendizado, é um momento de a gente aprender mais. Quais são os dois grandes problemas que a gente já tem no passado? Tuberculose, é um problema velho, eu vou colocar aqui, deve estar aqui agora, vocês vão ver que a taxa de tuberculose, esse documento é de 2014, está na descrição, link para quem quiser saber mais. A taxa vem caindo e hoje ela está em 2,2%. E o outro problema velho que a gente tem, não é tão velho assim como a tuberculose, mas é o transplante, o paciente transplantado de medula óssea. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma publicação de 2015, fala que o Brasil tem 341 leitos para tratar pacientes que passam por um transplante de medula óssea e tem o sistema imunológico deprimido, portanto, ele fica muito susceptível a qualquer agente externo, porque o sistema imunológico dele não está zerado e ele não consegue reagir da forma como se o sistema estivesse ativado. Então, existe uma grande preocupação com as doenças, os agentes infecciosos que a gente pode levar para esse tipo de paciente. No caso da tuberculose, é o contrário. A gente, nesse caso, quer evitar que o agente transmissor da doença, o mycobacterium tuberculosis, que ele, ao sair do interior, do pulmão do paciente, ele atinja outras pessoas. E aí, seja através de gotícula ou outro tipo de material particulado, ele acaba podendo comprometer a saúde, principalmente do trabalhador que está ali dispensando cuidado para ele. Então, a ideia é uma outra coisa, é manter a pressão negativa nesse ambiente, não deixar que nada saia desse ambiente sem que seja de uma forma controlada. E isso vai estar nas recomendações aqui que eu vou deixar no final do vídeo, que é o relatório do CDC. Então, assim, nos dois casos, qual que é a recomendação? É diluir o contaminante. É mais barato você diluir o contaminante, renovar, uma taxa de renovação grande, do que fazer qualquer outra medida. Mas nem sempre isso é possível. E aí entram as medidas de controle de engenharia, que nos dois casos é manter uma taxa de renovação, variando de 6 a 12 renovações por hora, dependendo se a instalação já existe ou vai ser uma instalação nova. O que vai diferenciar é a pressão ambiente de um para o outro. E a recomendação, no caso, principalmente da tuberculose, de você ter o cuidado de, na medida do possível, tratar o ar antes de desprezar para o ambiente. Como você tem que renovar o ar, esse ar vai ter que ser jogado para a atmosfera. Então, se ele não puder ser jogado num local adequado, né? Existem essas recomendações no guideline do CDC também, para o caso de tuberculose nosocomial. A recomendação é você filtrar e, antes de jogar esse ar fora, se você não puder jogar num outro lugar mais seguro. Então, assim, o problema é o material particulado. Esse material particulado pode ser névoa, neblina, poeira, gotícula, né? Espirro, lembrando do espirro, essas duas fotos que vocês estão vendo aqui, são muito emblemáticas do que vem a ser um espirro, né? Daí a importância do equipamento de proteção individual, mas não é o caso aqui do que nós vamos conversar, que estamos conversando, o caso é falar da aerobiocontaminação, né? O final do vídeo que eu vou falar são as medidas de engenharia recomendadas pelo CDC no paciente confirmado ou no paciente suspeito. Então, nós temos essa questão de pressão e aí remete tudo isso para o split, né? O split, aquele refrigerador de ar que todo mundo tem, que dá lembrar que o split não renova o ar. Então, assim, às vezes, né? Você tem que usar o split com cuidado, garantir essa renovação do ar do ambiente, abrindo janela, porta, fazendo ventilar, que é uma mesma recomendação que vai no sentido da tuberculose, né? Que é ventilar, enfim, permitir a renovação natural do ar. Mas o caso onde você quer controle aí precisa de um sistema de climatização, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, o pessoal que vai para casa, né? Se puder ali cuidar dessa questão da renovação do ar ambiente, também é importante. E eu queria lembrar para vocês a portaria 3523, de 98, que foi editada após a morte do ministro Sérgio Mota, onde o agente etiológico, causador da doença que o acometeu, foi encontrado no refrigerador de ar do gabinete dele. E aí nasceu essa necessidade, essa legislação, que recomenda, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora por pessoa que ocupa o ambiente. Se vocês fizerem as contas, calcularem de 6 a 12 renovações e 27 metros cúbicos por hora por pessoa, vocês vão ver que essa recomendação de 27 metros cúbicos por hora por pessoa não se aplica ao caso de tuberculose e ao caso de transplante medula óssea, que é uma taxa de renovação bem maior. Então, é isso que eu queria lembrar, reforçar para vocês assistirem os vídeos da playlist, principalmente os que tratam dos conceitos e definições de limpeza, desinfecção e esterilização, artigos críticos, não críticos, semicríticos e áreas críticas, não críticas, semicríticas. Isso vai deixar você mais preparado para tomar uma atitude, para fazer uma recomendação dentro do hospital, para colocar a questão em discussão, adequação de uma medida ou de outra. O momento que eu quero mostrar para vocês, do Centro de Controle de Doenças, nos Estados Unidos, ele foi publicado no dia 10 de março, então é bastante recente. E para explorar rapidamente, eu vou pedir para localizar a palavra engenharia, em inglês, Engineering, e vou andar aqui de trás para frente, porque a gente chega aqui no item 7, que são as medidas de controle de engenharia. Tem que sentar com o pessoal de CCH, discutir essas questões, então ele coloca aqui como barreiras físicas, cortinas entre pacientes, e a questão que eu estou chamando a atenção, os sistemas de manejo, de gerenciamento do ar dentro da instalação. Principalmente quanto à direção do fluxo, lembrar que fluxo é uma grandeza vetorial, o grau de filtragem, a eficiência de filtragem, lembrar que isso depende do tamanho do material particulado que você quer filtrar, e lembrar que o vírus nunca está sozinho, ele está sempre associado ao material particulado, e o que é muito importante, a taxa de renovação que está relacionada com, vamos dizer assim, o quão é capaz o sistema de diluir o contaminante. E uma outra informação importante, vocês têm que ler o material todo, faz parte aí do aprendizado, você procurar apêndix aqui, e faltou um N aqui, apêndix, vamos andar de trás para frente, a gente vai aqui no apêndice onde ele define para nós o que seriam salas, ou leitos, ou quartos de isolamento, com relação ao controle de infecção. Então, quartos, é para paciente único, com pressão negativa em relação às áreas vizinhas, e uma taxa mínima de 6 trocas por hora, 12 horas, 12 trocas por hora, quando você for fazer uma nova instalação, tiver a condição de fazer, melhor para o seu sistema. Outra coisa, o ar desse ambiente deve ser exaurido para fora do ambiente, ou filtrado, se você for recircular o ar, por um sistema de alta eficiência para material particulado, que é o filtro EPA. Lembrando que você vai perder ar, você vai renovar 6 a 12, você vai perder essa quantidade de ar, então é importante você pensar também como é que você vai descartar esse ar, a forma de descartar no guideline de tuberculose nosocomial do CDC tem orientações com relação a isso também. Portas devem ser mantidas fechadas, exceto quando o pessoal estiver entrando ou deixando o ambiente, ou seja, entrada e saída devem ser minimizadas, somente se for necessário. E nós, o pessoal de engenharia hospitalar, principalmente aqui no Brasil, devem monitorizar e documentar a função do sistema de pressão negativa. Muitas pessoas têm o sistema de pressão negativa, mas não têm evidências de que ele funciona bem, de que ele está adequado, e por isso é um ponto importante. Outro ponto que eu vou passar rapidamente aqui é a questão dos filtros, para ventilador pulmonar mecânico. Eu tenho umas fotos aqui, essa aqui é uma delas. Você veja que, nesse caso, você tem uma perda aqui na máscara, mas o ar está sendo filtrado, dependendo da válvula expiratória, o ar que o paciente exala, tem que ser cuidado. E esses filtros, os HMEFs, Heat and Moisture Exchange Filter, eles podem ser úteis também, isso é importante conversar lá com o pessoal realmente da CCH. Aqui uma outra visão dos tipos deles, são vários tipos, é importante entender a eficiência da filtragem, contra que tipo de material particulado. E aqui um outro exemplo de aplicação, mais a tubulação proximal. Então, se ele está logo depois do Y, tanto o ar que chega no paciente vai ser, de certa forma, retido por esse filtro, quanto o ar que ele exala. Mas, de novo, senta com a CCH, eles que são os encarregados dessa situação. Nós temos um papel junto a eles, não tenho dúvida nenhuma. E espero aí que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletirem um pouco mais sobre a contribuição nossa dos profissionais da área de engenharia clínica nessa questão de saúde pública que nós estamos vivendo hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, que a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente pede ajuda de algum colega que seja especializado nisso. Se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.